Semifinal da Copa do Mundo pegando fogo, inclusive a gente já deve saber o resultado aí de Argentina e Croácia. Quem será que levou? E quem será que vai levar entre França e Marrocos? Comentem aqui. Como é draft da semifinal da Copa do Mundo, só podemos pegar os jogadores dessas seleções. Croácia, Argentina, França e Marrocos, tá? Caso não tenha jogadores dessas seleções aqui pra gente escolher, aí vamos tentar pegar o mais legal aqui possível. Mas aqui de cara já temos um argentino e um francês, tá? Ah, não, dois. Quase que eu esqueci o Messi. Quase que eu esqueci o Messi. Começar com o Messi, tá? Por quê? O Messi tá fazendo uma grande Copa do Mundo. Poderia ganhar uma cartinha especial da EA, né? Um monte de jogador tá ganhando cartinha especial da EA e o Messi não vai ganhar, mano? Provavelmente ele vai ganhar, mas tá demorando. Eu acho que já deveria ter uma agora. Enfim, vamos começar com o cara da Copa. Mas antes do momento, o patrocinador Blaze, que ajuda bastante o canal, rapaziada. Pra quem não conhece, uma plataforma que tem vários jogos onde você pode jogar, ganhar e também perder, tá? Então, por isso, tem que ter muita atenção. E lembrando, é para maiores de 18 anos. Vem comigo que a Blaze tem novidade. Tem um jogo chamado aqui DICE, que é o jogo dos dados. E se liga, eu tô aqui com 6214.56. Como que funciona esse jogo? Primeiro eu vou botar uma quantia aqui de mil, tá? Notem que tem um lado aqui vermelho, tem um lado verde. E eu posso selecionar aqui, ó. Onde eu quero que fique esse botãozinho separando aqui os lados. Se eu botar mais pra cá e o dado cair no verde, obviamente eu vou ganhar mais, porque a chance é menor. Se eu botar mais pra cá e o dado cair aqui no verde, eu vou ganhar menos, porque a chance de eu ganhar tá muito grande. E se cair no vermelho, não importa onde eu vou perder. Então pra começar, ó, só pra vocês terem uma ideia. Ganhei. Não ganhei muito, porque a chance de eu ganhar tava muito grande, tá? Vamos botar aqui, ó. Quase que eu perdi, mas ganhei de novo. Vamos continuar aqui nessa, manos. Tá meio perigoso isso aqui, hein? Tá meio perigoso. Eu vou botar mais aqui nos cinquenta e meio. Deu muito bom. Deu muito bom. Foi lá pro final. Parou lá no final. Então como parou aqui no final, eu ganhei mais. Olha o meu total. Foi pra sete mil quinhentos e setenta e oito pontos e cinquenta e nove. Inclusive, vou parar por aqui, porque a gente parou muito bem, não é mesmo? Se você quer participar aqui e jogar os jogos que tem no Blaze, é só você se cadastrar. E olha o detalhe, hein? Se você vir e depositar, tem como fazer aí por Pix e também cartão de crédito. Super simples. Pra sacar também é tranquilo. E a gente tem uma parceria bem legal com eles. Se você usar esse cupom LUC, você ganha um bônus de boas-vindas. Então lá no seu primeiro depósito, se você usar o nosso cupom, você vai ganhar um bônus de até mil reais. Não perca a oportunidade. Beleza? Tá dado o recado e aproveite. E de ataque a gente vai com... Aí não tem ninguém, ó. Tem gente tudo cotelado. Guiné-Bissau, Bélgica, Geórgia, Itália, Austrália. Vamos de Austrália, mas aqui não foi bom, não. Ah, rapaziada, vai deixando o like, né? Era que o Brasil tá nessa semi, mas o Brasil não tá. Então paciência. Temos... Arábia Saudita, Espanha, Austrália, Uruguai e Itália. Vou pegar agora a Austrália de novo. Que isso, mano? Ataque da Austrália aqui, esquece. O que é Rio Quil. Vamos de volante, então. Ó, eu falei. Era que o Brasil tá aqui. Mas a gente tem a cartinha da hora, a cartinha nova. Ontem eu fiz o draft buscando essas cartinhas. Agora já aparece de cara o Guindouzi da França, né? Talentos da Copa do Mundo. Então, toma ele. Mais um volantinho. Poderia tá Portugal? Poderia, mas passou Marrocos. Aqui a gente não tem ninguém, gente. Eu vou pegar o melhor possível. A gente tem um empate aqui, ó. Triplo, né? Então vamos pegar esse cara da Argélia. Poderia vir um Icon. Já veio um, né? Mas poderia vir outro agora. 100 jogadores das seleções da Semi. Temos México, Suíça, Espanha, Mali e Portugal. Vamos pegar o Espanhol, o Merino. Vocês estão vendo. Quando aparece jogador das seleções da Semi, eu vou com um jogador melhorzinho aí pra gente ter um time melhor. E olha só, temos um Croata. Será que jogou? Será que jogou a Copa? Não sei, hein? Sotalô. É, vai ser o homem. Não tem jeito, não. Vai ter que ser esse cara aqui mesmo. Croata, mano. Tô engasgado com o Croata. Como que a gente perdeu? Como que a gente perdeu? Triste. Contra-ataque faltando 4 minutinhos. Por quê, Brasil? Seguindo. Temos aqui a Holanda foi embora. Itália não foi. Tem até gente da Burundi. Mas eu tenho que pegar o francês, o Leger Uné. Pô, não veio ninguém, por enquanto, do Marrocos, né? Isso é a parada. Ó, aqui, gente, não vai ter ninguém também. Então, vou pegar o Alckmin. O Zieti carinha como uma luva nessa seleção, mas não sei se ele vai aparecer. Sérvia, Eslováquia, Romênia, Portugal e Espanha. Vou pegar Portugal. E no gol? Quem que a gente fecha no gol? Espanha. O Sommer é bom, hein? Pegou bem contra o Brasil, mano. É que não tem ninguém nas seleções mesmo? Então, vou pegar o Sommer. Bom, de seleção das semifinais. Temos Argentina, França e Croácia. Não tem ninguém do Marrocos. Tem mais um francês aqui, ó. Mas apareceu poucos jogadores, né? Poderia aparecer mais argentino. Poderia aparecer mais francês. O Mbappé poderia vir. Aqui na reserva, o goleiro, ó. Vou pegar o espanhol. Tá vendo muito espanhol nesse draft. O tempo todo vem espanhol. Opa, opa, opa. Mais um argentino, mais um arentino. E vai entrar na lateral esquerda. Toma. Vai entrar aqui, ó. O robô já vaga do Nuno Mendes. Hum... Aqui foi péssimo. Deixa eu pegar esse carequinha aqui, ó. Opa, opa. Nossa, mais um argentino. E tem... Epa, epa. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver. Acho que o Masquerano vai ser mais interessante pra gente, hein, Rabiot. É, Rabiot. Você vai ficar no caminho dessa... Tem o Perisicite também, hein. Tem o Perisicite também, hein. E tem o Lemar também. Só o Smith aqui que não vai pro nosso time. Mas eu vou pegar o Masquerano. Porque, mano, vai ajudar demais aqui, ó. Toma. Aquele Rabiot seria interessante agora. Botar no lugar daquele espanhol ali. Poderia vir. Mas não vem, né? Já apareceu a vez dele. Agora ele não vai voltar, não. Deixa eu ver, gente. 78. Vai ser o Portu. Rapaziada, quem não deixou o like, vai deixando, hein. Pra dar aquela moral. Ih, rapaz. Aqui foi bom. Aqui foi bom. Temos o Ribery que a gente pode usar. E temos o de balinha, né. Olha que vontade de escolher o som, mano. Nossa Senhora. Ou até o Eusébio, né. Eita, desafio é desafio. Até o Davis, cara. Mas eu vou pegar o Ribery, vai. Deixa eu ver o Ribery e o negócio. Ele joga como meio campo ofensivo também. Então vai entrar no lugar do francês aqui, ó. Não tem jeito. Do espanhol, na verdade. Opa. Opa, opa, opa. Não é que temos alguém de Marrocos, gente? Não é que temos alguém de Marrocos e tem da França também. Deixa eu ver. Tá, vou pegar o cara aqui, ó. Ele joga na ponta e no meio campo direito. O problema é que tem o Messi, né. Deixa eu ver se o Messi joga em outra posição. Só ponta direita e meio campo direito. O que eu posso fazer é botar o Ribery na frente. Botar o Messi no meio campo central mesmo, né. E trazer o Masraoi ali pra ponta. Seria interessante. Ficaria um remendo legal. Espanha, Alemanha e Ucrânia. Vamos de Alemanha. Então temos um representante de cada seleção da SEMI. E toma mais. Acabou não, ó. Rapaz do céu, vai ter que ser o Brasil aqui, gente. Não tem outro não, Garrinche. Deixa eu ver. Agora deu ruim pro Messi, hein. É, deu ruim pro Messi. A gente vai ter que fazer um remendo na seleção aqui. Incrível. Ah, aqui não tem ninguém também. Então vou pegar o Talisca. Inglês. Ih, rapaz. Coreano. Já foi. Italiano não foi. E o Cruyff. No final das contas aqui foi bom o draft. Deixa eu trazer o Cruyff pra cá. Poderia ser o Cruyff especial da Copa do Mundo. Tá valendo. E pra fechar temos o francês e mais um croata, né. Vou pegar o francês. Ó. Ficou bagunçado, mas ficou legal, tá. A zaga tá fraca. Esse é o problema. Nossa zaga tá fraquíssima. O resto tá legal. E aí é o seguinte. A gente tem o jogador, o Mazaraoi, aqui. Ele vai ter que entrar em algum momento. Eu aí tô pensando em botar ele até na ponta esquerda. Mas por enquanto a gente vai com esse time aqui. Tem jogadores aí da semifinal. Argentino, francês, marroquino e croata. O treinador pra ser perfeito vai ser o argentino Felipe. É agora, gente. Hora do sofrimento, tá. Agora vai ser sofrimento. Esse cara tá com o Pelé. Olha que trio de ataque maravilhoso. É, vamos ver. Falei que ia ser bucha, gente. Vamos pra cima. Som já botou na frente. Deixou o Alca. Boa, Alca. Arreperou. Escateiozinho, gente. Escateiozinho. Pelé na bola. Boa. Tirou bem, mano. Boa, Ribeiro. Ah, errei o passe. Na hora de fazer o passe. Aí, chegou bem. Opa. O Messi já deixou. Ai, mano. Ia trazer pro meio pra bater. Boa. Guindonzi no meio. Ribeiro. Vamos. Deu certo. Deu liga aqui, hein. 1x0 no comecinho. Esse é o perigo. Esse contra-ataque é o perigo. É muita velocidade no ataque dele, mano. Ah, ainda bem que ele chutou. Meu goleiro. Boa, Sommer. Uh-oh. Sobrou pra ele de novo. Boa. Isso. Ó, no meio. No meio. Ah, tocou mal. Era pra corrida. Quem passa? Messi. Perdona a velocidade. Ô, louco. Que isso, mano. Ninguém quer pegar a bola. Ninguém que não pode pegar a bola agora. Boa bola. Ó o Ribeiro. Ah, travado. Ó o Ribeiro de novo passando bem. Boa, Ribeiro. Não deu. Boa. Bate. Travado. Porta fechada. Porta fechada. Olha o perigo. Aqui atrás. O time procura espaço. Boa. Chuta. Isso. Não. Como que não entrou? Olha a zebra acontecendo. Isso, meu zagueiro. Ah, não. Não, 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 não. Não foi pênalti aqui em nenhum lugar do mundo. Gente, não foi, mano. Não foi, velho. Pô, esse FIFA 23 tem uns pênalti fake, hein, gente. Não foi, mano. Ah, tô de sacanagem. Não foi, mano. Completamente na bola. Beleza. Beleza. Vai ter volta. Vai ter volta. Pô, Ribeiro. Tocou bem no maconha. Olha lá, ó. Ah, não, gente. Não perde. O Mané tá destruindo aqui o meu lado da defesa. Boa, Messi. Adiantei demais. Faz o gol, faz o gol, faz o gol. Isso, Ribeiro. Isso, Ribeirozinho. Ah, falei que ia ter volta. Toma. Foi jogado. Ó, no meio aqui, ó. Dominou, bate... Errou! Boa bola. Que isso? Aí não é pênalti. Ah, tá. Aí é pênalti. Eu... O quê? Beleza. Beleza. Fazer uma mudança maluca, ó. Olha onde o Messi vai jogar. O Cruyff vai lá pra frente. Mas o Draui vem aqui e vai entrar a Garrincha também. Esse é o nosso ataque agora. E vambora. Ó o Messi já deitando bem. Fora da área. Toma. Ah, catou. Bora, bora. Aqui. Voltou pra gente. Uma entrada de carrinho dentro da área, Caio. Ó o Cruyff. Rapaz, o Cruyff vai levando. Ai, 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 mano. Quase que eu faço aqui um golaço. Ih, rapaz. Quem não faz, leva. Inacreditável. Aqui, ó. Mas o gol... Pegou o goleiro. Rapaz do céu. A gente vai tomar mais um, gente. A gente vai tomar mais um. É inacreditável, mas a gente vai tomar. Boa. Garrincha e Marquinhos. Agora o brasileiro. Deixou no chão. Ai, errei o drible, mano. Cara, ele não acreditava como as coisas dão certo pra ele. Não, gente. Que isso, mano. Ele não acreditava como as coisas dão certo pra ele. Agora. Ah. 3x2. Esse placar tá muito pequeno. Muito apertado. Era pra tá maior. 3x2. O que que eu fiz, velho? O que que eu fiz? Boa. Meu zagueiro recuperou. Zagueiro francês é bonzinho, mano. Deu bola. Uá. Opa, 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 opa. 4x2. Olha lá. Solta o tapinha. Toma. Eu queria chegar na bola antes de ela entrar pra dar um chutaço. Mas não deu tempo. Oxa. Boa. Voltou pra ele. Caramba, mano. Boa bola. Pra fazer... Ai, bateu mal o madrão aí, mano. Mano, que isso. O Rala não entra. A gente precisa roubar a bola dele, tá? Olha isso, gente. Mano. A chance vai voltar pro jogo. Mano. A chance vai voltar pro jogo. Que isso, velho? Parece que ele botou um jogador bugado. Pô, Garrincha. Garrincha. Levou. Faz. Ai, perdeu. Final de jogo. Não deu pra ele. Olha, mano. Foi até um placar meio... Meio pouco. Vai poder ter sido mais pra gente. Eu perdi muito gol. Dava pra ter forçado mais e feito mais gols. E ele tava com uma sorte danada. Porém, aquele pênalti não foi, né? Mas, enfim. Vencemos com os jogadores da semifinais. E agora que vem a grande final da Copa do Mundo, né? Primeiro a gente tem que esperar o jogo da França e Marrocos. Nesse momento você já sabe o resultado de Argentina e Croácia. E vamos ver o que vai rolar. Tamo junto e até mais.